Você roubou meu sossego Você roubou meu sossego Você roubou minha paz Com você eu vivo a sofrer Sem você vou sofrer muito mais Já não é amor Já não é paixão O que eu sinto por você É obsessão Você roubou meu sossego Você roubou minha paz Com você eu vivo a sofrer Sem você vou sofrer muito mais Você roubou meu sossego Você roubou minha paz Com você eu vivo a sofrer Lala-lala, ia-lalala, ia-lalala Lá, 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 lá.